Oi pessoal, eu sou o Tan e estou aqui mais uma vez com a Carol, dessa vez para conversar com um casal querido que foi o nosso peixe grande de... Janeiro de 2020. Isso, tudo bem Carol? Oi pessoal, aqui é a Carol, tudo bem com vocês? Tudo bem Tiago? Tudo jóia. E eu estou aqui do lado do Paulinho. E da Adriana. Aê! Já posso falar? A gente pode falar alto? Vocês falam tão baixinho, gente. Não pode falar alto. Olá pessoas, olha nós aqui no podcast dos outros. Isso mesmo, eles foram o peixe grande nosso do kit de janeiro. De 2020. De 2020, conforme a Carol falou para a gente. E a gente ficou devendo a entrevista deles, né? Eles indicaram vários livros para a gente, mas a entrevista finalmente chegou. Estamos aqui em Vinhedo, na casa deles. Olha isso! Já passamos por um cafezinho delícia aqui. Por enquanto, nossa casa em Vinhedo, né? É verdade. Tem muita gente vindo conhecer a nossa casa antes da gente se mudar. Vem a coleção dos capacetinhos do Star Wars. É verdade. Sejam bem-vindos. Antes da gente começar, de fato, a entrar no papo, como é que os ouvintes fazem para encontrar a gente, Carol? Se você está interessado em nos encontrar aí pela internet, internetê dessa vida, basta acessar o Clube Ictus. E o Thiago é muito melhor nisso do que eu. E os olhares estão sensacionais. Ele está quase balbuciando junto com ela. Clube. Não, para você ouvir o podcast, você tem um site específico para ele. É ictus.com.br. Bem fácil. Ictus é I-C-H-T-H-U-S. Ictus.com.br. Você tem lá a coleção de todos os podcasts que a gente tem. E, obviamente, também nas principais plataformas aí de streamings de podcast. Vocês podem procurar por Ictus ou Ictus Podcast e vai encontrar a gente. Além disso, para participar nos nossos episódios e para interagir com a gente, basta você usar a rede social que você tem o costume de usar e marcar no seu comentário a hashtag Ictus Podcast. A gente vai encontrar o seu comentário e, quem sabe, ele não vai aparecer aqui nos nossos programas, né? E se você também quiser mandar uma mensagem ou nos seguir via Twitter, que é a rede social que a gente escolheu para ficar conhecido, sei lá, basta nos procurar com o arroba somente carol ou arroba vulgo tan. E aí você conversa com a gente. Vocês querem disponibilizar alguma rede social de vocês? O que vocês gostam de... A gente usa tudo, né? Só não usa o Tinder mais porque eu já casei. Só que eu sou mal criada no Twitter, então é melhor vocês me encontrarem no Instagram. Qual que é o? Tô brincando, eu sou mal criada não, mas lá no meu Twitter eu reclamo da NAC, eu reclamo da Claro, da Anatel. Todos que não vão poder patrocinar esse programa, no caso. Então, é da Azul, quando atrasa, não, Azul é boazinha até, mas Atan, eu já reclamei da Atan. Ah, hein? Não, Atan. Mas quais suas redes sociais, esposa? O Instagram é arroba Dri Degaspari. Sim, no Instagram eu estou com o Paulinho Degaspari também, acho que é o lugar mais fácil de nos achar. E irmãos.com no Instagram, irmãos__com, vocês nos encontram lá. Isso, e se você ainda não ligou os pontos, Paulinho e Adriana são os nossos grandes parceiros num projeto chamado Literário, já tem mais de um ano que a gente grava com eles um episódio por mês, lá no irmãos.com, então se você não conhece esse podcast ainda, procura tanto o Literário que tá lá, quanto vários outros programas que eles têm, irmãos.com. Olha só, vingou o programa, né? Já passou mais de um ano, não é? É um ano e meio já, um ano e meio, 17 programas já, 17 livros, eu nunca tinha lido tanto livro na minha vida. Olha isso. Agora nós outros iremos gravar ele em espanhol, literário em espanhol, vamos ter que ler Don Quentin Roste. Tiago, explica pra gente a nossa brincadeira do dicionário. Ah, muito bem lembrado, Carol. Em todos os nossos podcasts em que a gente conversa com pessoas, a gente tem uma brincadeira chamada Dicionário. Nela, cada um dos participantes desafia outro participante com uma palavra normalmente meio difícil, meio desconhecida, pra que esse desafiado use dentro do seu discurso ao longo do podcast essa palavra dentro do seu contexto. Então, nós já sorteamos aqui entre nós as pessoas e eu vou desafiar o Paulinho. E a palavra que o Paulinho vai ter que usar é veleidade. Veleidade. Faz parte do meu vocabulário do dia a dia, isso aí. Veleidade. Lembrando que todas as palavras... Você nem precisa olhar no dicionário, né amor? Esse nome é muito culto, gente. Lembrando que todas as palavras que a gente usa no podcast, no desafio do dicionário, são, na verdade, códigos de cupom de desconto pra você ter 10% de desconto na sua primeira mensalidade do Clube Ictus. Mas daí você usa irmãos, que vale mais a pena. É, nesse caso aqui você pode usar irmãos também, né? Na verdade, vai ser uma quinta palavra, né amor? É, uma quinta. Isso. Mas o irmãos é mais especial, porque todas as outras palavras, elas vencem assim que é lançado o próximo episódio. E irmãos tá sempre no ar, né? Tá bom. Boa. Então, Paulinho, vai usar veleidade. Você vai desafiar quem, Paulinho? Eu vou desafiar a minha amiga Carol a usar a palavra pliçado. Pliçado. Olha, finalmente uma palavra que eu sei sem precisar realmente consultar o dicionário. Eu não sabia. Isso aí eu sabia. E eu quero ver ela usar no contexto correto. Lembrando que pliçado se escreve com dois S's, hein? Isso. É, exatamente. Quando for usar, usa com dois S's, Carol. Não esquece, Carol. Tá bom. Bom, eu vou desafiar a Dream. E a palavra... Eu achei que ia ser mais difícil. O Thiago sempre fala que eu sou tão boazinha, mas vamos lá. Não, difícil. Ígneo. Ígneo. Ígneo é difícil, hein? Como é que soletra isso aí, Carol? I, acento agudo no I, G, N, E, O. Ok, e no código de cupom não tem acentos, ok? Isso. Ok, e eu vou desafiar o TAM com uma palavra muito bonita. Uma proparoxítona. Não, não é proparoxítona. Pessoa quer falar chique, né? Mas é uma policílaba. É isso, né? É uma paroxítona. Trisílaba. É, é, trisílaba. Bom, enfim, vamos lá ouvir o TAM com... Vocês veem. É, hiato. Não, com ditongo. Se fosse hiato, ia ser policílaba. Mas a palavra é pacóvio. 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 É muito fácil de usar essa palavra. Pacóvio. É muito pacóvio, certo? Mas aí eu não valeu. Então, eu queria, assim, a gente já é de casa, já se conhece há um tempão, mas pode ser que os ouvintes ainda não conheçam bem vocês. A gente sabe, e vai falar um pouquinho mais adiante do desafio que vocês estão prestes a entrar aí. Mas eu queria voltar lá no começo. Queria que vocês explicassem quem são Paulinho e Adriana. Como começou toda essa questão de ministério? como vocês acabaram entrando nisso? E como entrou na vida de podcast que acabou, acho que, se tornando um dos principais ministérios de vocês? Esposa, e aí? Paulinho por Paulinho mesmo. Vai lá. Tá contigo, amor. Ó, essa história tem muitos tamanhos, muitos jeitos de contar. Eu vou tentar ser bem resumido, porque esse não é o tema do programa. Mas, eu comecei a mexer com esse negócio de comunicação lá na minha adolescência, quando eu fui fazer datilografia. Olha que coisa linda. Que ano, mais ou menos, isso? Ano? 96. A internet era discada. 95. Não, nem tinha internet. A datilografia, não tinha internet ainda. Aí eu fui ter acesso à internet em 96, né? Mas, assim, é porque eu já comecei a fazer o boletim da igreja, aquelas coisas. Comecei a gostar disso. Até que eu tive o meu primeiro computador em casa. Fui acessar a internet na casa de um amigo. Esses dias eu fui na casa do meu amigo lá em Piracicaba. Falei, foi a primeira vez que eu acessei a internet, foi na sua casa, né? Na verdade, foi a primeira vez que eu vi um computador, foi na casa dele. E ele é responsável por muita coisa que já aconteceu na minha vida. E aí, a partir do contato com o computador e tal, já envolvido muito na igreja, comecei a mexer com internet, assim que eu tive o primeiro acesso à internet. Comecei a desenvolver algumas pagininhas e tal, e logo isso se tornou algo que as pessoas começaram a acessar de vários lugares do Brasil. Isso em 1998. Eu já estava, na verdade, na faculdade, fazendo ciência da computação. E com esse site, ele foi crescendo, crescendo, ganhando novas proporções. Aí eu comecei a entender o potencial que essa internet tinha, porque até então você não sabia muito bem. O mundo, pra mim, era muito resumido ao que eu vivia, né? As pessoas com quem eu convivia. E aí, de repente, eu começo a ver gente do Brasil inteiro entrando em contato, falando que estava sendo abençoado com aquilo. O site foi crescendo, crescendo, até que em 2002, chega a esposinha na história, quatro anos depois. A gente se conhece por causa do irmãos.com, que era o site. Ah, eu não sabia disso. Conhecemos por causa da internet, por causa do irmãos.com. Porque ela recebeu na casa dela uma revistinha que eu ajudava a diagramar. Uau! E de vez em quando eu ponho uma propagandinha embaixo, assim, do site. Ela entrou, começou a acessar e... Aí virou em 2002, é. É, casei com uma fã. Não, em 2002 a gente se conheceu. Em 2002 a gente se conheceu. Mas eu já acessava o site antes, é. Então, nos conhecemos, nos casamos. Isso foi se tornando um ministério. Até que a gente conheceu um cara chamado Cassiano, que é muito amigo nosso até hoje. E ele abriu os nossos olhos pra gente entender que o que a gente fazia era missão. A gente tava levando o evangelho pra pessoas que ainda não conheciam e tal. Isso foi crescendo, crescendo, nos tornamos missionários da Cepal. E o site... Então, e curiosamente, assim, pelo Até Onde Eu Sei, nós somos missionários da Cepal já tem 12 anos, né? Até onde você sabe. Você sabe certo. Não, mas isso eu sei. O que o Até Onde Eu Sei vem agora. E Até Onde Eu Sei, nós somos os primeiros missionários do Brasil na área de comunicação. Que legal. De comunicação mesmo. Missionário de comunicação, missionário de internet. O pessoal falava, como assim? Como que isso funciona, né? Essa era uma dúvida que eu tinha. A maioria dos missionários cursam teologia. Aí passam um tempo fora. A questão de vocês serem missionários é um pouco diferente, né? Vocês fazem missão em comunicação. Sim. Isso. A gente se enquadra até como mobilizador. É um tipo de missionário aqui. Se for colocar dentro de uma caixinha, a gente é mais missionário de base. Hoje, até agora. Que é um missionário que ajuda na mobilização, que ajuda a preparar pessoas, a capacitar pessoas. E agora, então, a gente tá nesse novo passo de nos tornarmos missionários de campo. Transcultural. Transculturais. Estando numa outra realidade, num outro contexto pra fazer o que a gente faz. Eu tenho uma pergunta nesse ponto aí, pros dois. Porque assim, quando a gente pensa em missões, a gente sabe da loucura que é pra um missionário. Eu tô pensando naquele missionário que vai pro campo mesmo, a dificuldade que é o levantamento de sustento já. Agora, num contexto de vocês, primeiro porque vocês não irem a um campo tradicional, como a gente imagina. Segundo, porque vocês eram pioneiros nesse negócio de internet e tudo. Então, não é como hoje que todo mundo já nasce já sabendo mexer em algum computador ou um celular. Como que é e como é que foi pra vocês essa questão do levantamento de sustento? Porque eu acredito que seja da mesma forma. Vocês não são contratados de uma empresa que paga um salário pra vocês. Vocês têm que levantar sustento, como qualquer missionário. Sim, sim. Ao mesmo tempo, vocês tiveram que convencer as pessoas, como vocês foram convencidos, de que um, isso é missão. Aham. Segundo, que olha, eu não vou pra África passar fome. Eu vou ficar trabalhando aqui mesmo, da onde eu tô. E ainda assim, eu preciso do seu dinheiro. Como é que foi isso? É difícil. Foi muito difícil. Muito difícil, assim. Porque a gente explicava que tudo que a gente fazia, a gente precisava de um tempo dedicado, né? Tanto que, por algum tempo, depois o Paulinho até arrumou um emprego de meio período. Mas que também não foi nem tanto um emprego. Também tinha a ver com missão, tinha a ver com comunicação. Que foi que ele foi levar comunicação pra igrejas, né? Primeiro pra igreja Batista Borda do Campo e depois pra igreja Batista Agua Viva. Mas também era missão lá dentro. A gente fomentava missões, a gente fomentava comunicação e fazia tudo isso. Essa foi a nossa estratégia, na verdade, né? Mas, então, mais os outros 50% que a gente continuaria trabalhando com os outros ministérios, outras organizações e principalmente com o irmãos.com podcast, as pessoas não entendiam, assim, nossa, mas vocês precisam de 50% do tempo da vida de vocês pra vocês fazerem isso e ainda precisam levantar sustento. E sim, gente, gravar podcast dá trabalho. Sim, porque não é só gravar, né? Não é só gravar, é verificar a pauta, é você marcar uma data, fazer contato. E durante toda a gravação tem trabalho. A gente tem nossas famílias que tem que cuidar dos filhos e tudo isso. Tem que fazer toda essa logística. Depois que grava, a gente tem que estudar pra gravar o tema. Depois que grava, tem que editar e colocar no ar. No literário tem que ler um livro inteiro. No literário tem que ler. Só pra ouvinte entender um pouco, o Paulinho é quem edita os próprios podcasts, certo? Sim, com algumas ajudas aqui e ali, mas ele tem uma referência muito boa. Uma hora de conversa bruta. Quanto tempo isso normalmente gera de podcast fechado? E quanto tempo você gasta pra editar esse podcast que no bruto foi uma hora de conversa? Vai depender muito da complexidade e da dificuldade que foi a gravação. Se a pessoa gagueja demais, se a gente teve muitos problemas técnicos na gravação, por causa da internet, coisa assim, pode demandar mais tempo. Mas se geralmente a gente grava uma hora, uma hora e dez de programa, a gente vai ficar com cinquenta minutos de programa em geral. E eu vou gastar oito horas de trabalho de edição pra fazer isso. É essa a parte que o pessoal não entende, né? Oito horas, oito horas. E teve programa, assim, que tinha convidados que demoravam muito pra fazer o raciocínio. E até algumas gagueiras e tal, que o Paulinho demorou muito mais de oito horas. Ficou doze horas, assim, né? Uma hora editando. O que eu queria era essa diferença de, ah, é uma horinha aí, já sobe o arquivo e põe uma música no fundo. Não é isso, né? Não, não. Ele faz o trabalho artesanal, né, amor? É, tem muito a ver com o meu estilo de edição. Eu faço uma coisa de recorte e cola, de corta, junta, puxa pra cá, puxa pra lá, troca de lugar, limpa aqui e tal. Se você olhar a linha do tempo da edição, depois eu mostro pra vocês aqui, pra vocês terem uma ideia. Ele tem um cortezinho a cada dois, três segundos. É um negócio insano, assim, o trabalho de edição de podcast. Então isso é porque demanda. Você pode também pegar só o programa gravado prontinho, corta as pontas, coloca uma vinhetinha e lança. Sim. Tem gente que faz isso, mas eu não consigo, é o meu estilo de fazer. É, mas é aquilo que você falou, as pessoas estão acostumadas a colocar numa caixinha, né, a nossa profissão. Então elas não entendem toda a complexidade que é o que vocês escolheram fazer pra viver, por exemplo, né? E é muito mais do que fazer pra viver, né? Mas a gente também não quer só ficar reclamando, né, das pessoas não compreenderem. Eu só quero que vocês entendam a realidade do que é ter um podcast. Já há tanto tempo, um dos pioneiros, acho que talvez, pelo menos no universo cristão aqui brasileiro, o primeiro, né? Hoje, assim, o Irmãos.com é o podcast mais antigo ainda em atividade no Brasil, em qualquer categoria. Que legal. Não tem nenhum mais que nasceu antes que ainda está funcionando. Independente de ser cristão ou não. Exato. Mas, ó, só pra deixar claro, sempre foi muito difícil a gente convencer igrejas de que o que a gente faz é missão. Mas pessoas que nos ouvem, nossos familiares, nossos amigos, eles entendem isso. E a gente tem muitos apoiadores nessa linha. Agora que a gente vai pra Espanha fazer missões, nós teremos duas igrejas que vão, pela primeira vez, nos apoiar sem receber nada em troca. Porque até então, quem nos apoiava financeiramente é porque a gente trabalhava na igreja. Agora nós teremos duas igrejas. Então vai ser a primeira vez que a gente vai experimentar uma igreja nos apoiando, apoiando nosso ministério, sem que a gente precise cuidar da comunicação da igreja, entendeu? Porque além da gente continuar com essa comunicação à distância, a gente tem os nossos ministérios, né? Eu trabalho com a MTB, com o Vocari. E no Vocari eu sou 100% voluntária. Da MTB não, eu tenho meu tempo voluntário, mas eu também sou PJ. Mas no Vocari eu sou 100% voluntária. E também dentro de irmãos.com a gente trabalha. Então além de todo esse trabalho de comunicação e internet, nós também vamos fazer relacionamentos com o povo espanhol. E é onde a gente, assim, a gente já viu várias pesquisas. Os últimos dados de 2019, foi agora, né? Maio de 2019 saiu a última pesquisa que 0,4% dos espanhóis conhecem o Evangelho. Que coisa, hein? Então é muito baixo, é muito pequeno. E a gente tá indo lá intencionalmente pra fazer relacionamento com eles. Então além de toda essa parte da comunicação, a gente quer intencionalmente fazer esses relacionamentos, né, mano? É, a gente quer continuar fazendo o que a gente faz aqui. A gente quer continuar sendo mobilizadores. Então a gente é meio doido nesse sentido. A gente não consegue ficar dentro de uma caixinha só, né? Então a gente vai continuar sendo de base, pensando assim, mobilizando no Brasil, mas estando no campo e podendo falar do amor de Deus pra esse novo campo. Legal. Acho que é legal a gente expandir um pouco do que tem acontecido na vida de vocês. Essa questão de migrar para um missionário de campo. Eu sei que já tem um episódio bem longo, até que conta com detalhes como tudo isso aconteceu. Se você tem interesse, tá lá no canal deles, o irmãos.com. Você lembra do título do episódio? É, 394 é o número. O ano mais incrível de nossas vidas até aqui, ou até agora. Isso. Ou até hoje. Mas assim, eu queria que vocês resumidamente contassem o que é esse novo ministério que vocês estão indo. Eu sei que vocês estão indo com duas crianças pré-adolescentes ainda. Não, nem isso. Criança ainda é criança. Nada pré-adolescente. Que medo que a gente tem nessa palavra. Calma. Mas assim, a gente sabe, imagina o desafio que é para vocês. E eu queria que vocês contassem bem brevemente e desse aquele gostinho para que as pessoas saiam desse episódio e vão ouvir aquele outro podcast com mais carinho. Então, a gente, em janeiro do ano passado, a gente foi para a Espanha e para a Itália, né? Foi por conta de... Foi a gente conhecer novos países, conhecer a Europa e tal. Saiu a cidadania... Eu tinha cidadania italiana. Falei, eu preciso conhecer meu povo agora. Não, e ele tem que falar, ele tem que esfregar na cara de todo mundo, né? E antes do coronavírus, né? Antes do coronavírus. Naquela época podia entrar e sair... Agora você tem que falar baixinho que você tem a cidadania italiana. E eu fui na Itália, é perigoso. É. Então, e aí, depois que saiu a cidadania, a gente foi conhecer o país, né? A gente foi conhecer a Europa, a gente foi conhecer a Espanha, a Itália. E aí, conhecendo lá, a gente conversou com alguns missionários lá. Algumas conversas já estavam pré-determinadas, né? Desde que a gente estava aqui no Brasil. E outras aconteceram por acaso, mas assim, aquele acaso de Deus, né? Deus que colocou no caminho. Então, aí, a gente conheceu alguns missionários lá. Conhecemos alguns cristãos, tivemos contato com algumas pessoas. E eles nos apresentaram a realidade de lá. A realidade do Evangelho, a realidade de Deus, a realidade da igreja, a realidade do povo. Isso na Itália. Isso na Espanha. Na Itália também. Na Itália também. Na Itália foi mais rápido o nosso tempo lá. A gente passou mais tempo na Espanha. E a gente se apaixonou, assim, pela Espanha. Se apaixonou pelo povo e conhecendo toda a história do povo. De que falta o Evangelho? De que falta Cristo? De que falta igrejas lá? A gente se identificou com a necessidade, digamos assim. Sim, sim. E aí, a gente voltou de lá da Espanha com um sentimento ígneo, assim, muito forte pelo país. E uma paixão muito grande. Eu falei, caramba, Deus está falando com a gente. Deus está nos mostrando. É um sinal muito forte de que alguma coisa vai acontecer com a gente lá na Espanha. E aí, é interessante que foram os nossos filhos que falaram pra gente numa conversinha entre os dois, né? Na verdade, eles não falaram pra gente. A gente quer ouvir a conversa deles, né, amor? Olha que coisa. Mas o mais velho falou pro mais novo assim. Ô, Dan, já que o papai perdeu o emprego lá na Iba Viva. Gente e criança falaram, né? Papai perdeu o emprego da Iba Viva. O papai pode trabalhar de qualquer lugar, né? Bem que a gente podia morar na Espanha pra falar de Jesus, né? Que legal. A gente ouviu tantos missionários falando que lá não tem. Não tem cristão, não tem igreja. É muito legal ver brotar isso no coração de uma criança, né? É, muito lindo. E eles falaram aqui. Aí o outro falou assim, é verdade, eu ia gostar, né, de morar lá. Porque aqui no Brasil tem tanta igreja, né? Lá não tem? A gente podia ser igreja lá. Ai, que sensacional. E aí, durante o ano todo, Deus foi confirmando isso no coração. E a gente se sentindo muito pequeno, né? Porque a gente não tem a mínima veleidade de imaginar que nós somos a solução para o evangelho na Europa. Mas a gente se coloca como uma ferramenta de Deus nisso. E a gente quer se dispor nas mãos dele pra que ele faça o que ele quer fazer na nossa vida. Então, chegou no final do ano, conversamos com a nossa organização missionária, que é a Cepal. Conversamos com a igreja. Todos apoiaram. Então, estamos caminhando nesse sentido. A gente nunca falou isso, mas quando eles decidiram tudo, a gente marcou um almoço. Era o almoço de fim de ano, né? A Carol nunca tinha visto eles pessoalmente. É verdade, é o almoço da firma. Exatamente. A festa da firma. E o Paulinho, antes de encontrar com a gente, falou, a gente tem uma coisa importante pra falar pra vocês. E não é gravidez, né? Ai, a gente nem tinha anunciado ainda, né? É, então... E aí, eu não lembro se eu cheguei a falar com o Tiago, mas certeza que eu falei com o Fernando. Eu falei, quer ver, eles vão terminar a parceria com a gente? Eu não acredito. A gente vai ter que ler do Kindle agora. A gente vai fechar com o concorrente. E aí, eu lembro que eu fui pro almoço, assim, toda pesarosa, falando, puxa... Aí, o Paulinho falou, ó, temos que falar uma coisa pra vocês. Aí, eu falei, é agora. Eu fiz todo esse drama mesmo? Ou na sua cabeça foi o drama? É, acho que na minha cabeça foi... Você não falou... Não, não foi isso pra mim que você falou isso, não. É, então foi pro Fernando. No final, foi uma notícia muito boa, né? Decidirem ir fazer missões. E a gente não perdeu a parceria, então... E assim, pra quem tá sensibilizado, ou quer conhecer melhor vocês, ou principalmente, quer ir com vocês, com missionários, ajudando, segurando as pontas do lado de cá, financeiramente, eu tô dizendo, o que que eles têm que fazer? A gente tem um site, né, dentro, uma página, dentro de mãoz.com. Um site dentro do site, ó. Um site dentro do site. É isso. Que é onde a gente mostra, na verdade, é um formulário que tem uma pequena explicação e você escreve lá e pode se comprometer. Eu quero colocar mais informações lá, colocar nossos informativos lá, pras pessoas pegarem também, mas se você entrar em irmãos.com.br, na Europa, você tem acesso a essas informações, pode preencher o formulário e participar com a gente desse projeto também. O site irmãos.com tá com vários plissados, entendeu? Isso é verdade. Isso é verdade. Inclusive, a gente tem um canal no Telegram. Olha só como a gente é chique. Sim, sim. Como é que funciona isso? Como se fosse um grupo em que só... Onde só ele fala. Só eu posto, só nós postamos. É uma transmissão. Uma lista de transmissão lá, eles chamam de canal. Se você entra em T, a letra T mesmo, ponto M-E, barra D-Gaspari, é o nosso canal onde a gente põe toda a novidade que vai acontecendo. E qualquer pessoa pode ir lá, entrar e vai ficar recebendo informações. Exatamente. E se tiver também alguma dúvida, tirar alguma questão a limpo aí pra decidir ou não ser um dos mantenedores de vocês, redes sociais é tranquilo pra entrar em contato, Pode, redes sociais de boa. Onde responde rapidão. Tá bom. Então vamos começar a migrar um pouco. Afinal de contas, eles são os nossos peixes grandes de janeiro. E a gente tem que conversar um pouquinho sobre as coisas mais legais do mundo. Sim! Sim! Livro! Ah, acertei. Como é que entrou o livro na vida de vocês? Olha, é uma coisa muito curiosa, viu? Porque assim, na minha família a gente não tem costume de ler. Assim, pai, mãe... São quantos irmãos? Irmãos. Nós somos em quatro ao total. O mais velho lia, mas lia assim muito pouco, muito pouco mesmo. E os outros dois, a caçula e eu do meio junto comigo também liam muito pouco. E meu pai não gostava de ler. Nunca... Meu pai ama ler. Ele já leu a Bíblia de capa a capa várias, várias vezes. E ele também já leu... Ele lê muito comentários bíblicos todos. E lia jornal, revista, essas coisas, né? Só que ele não gostava de ler livro fora. Porque assim, meu pai é muito simples. Apesar de ter faculdade, ter trabalhado, emprego no banco e tal. Mas ele era muito simples em alguns pensamentos. Ele falava, não, se eu não quero perder tempo lendo o livro, eu quero ler a Bíblia. E ok, tudo bem. Ele leu a Bíblia várias vezes. É, errado ele não tá, né? E aí, meu pai lê todos os dias, até hoje. Ele lê todos os dias. Só que aí, toda vez que ele ia pro banco, ele trazia a cruzadinha pra mim. Que eu gostava muito de fazer cruzadinha. E nas cruzadinhas tinha as histórias, tinha vários artiguinhos e tal. E aí, eu começava a ler os artigos. Aí, eu começava a ler os artigos, as cruzadinhas. E aí, ia pra escola. E a professora via que eu gostava muito de ler. Aí, teve uma professora que eu esqueci o nome dela. Ela sempre trazia livrinhos pra eu ler. Então, essa minha professora foi uma das que me incentivou bastante. Foi trazendo livrinhos, coleção Vagalume. Vários livros. É legal que todo mundo começa na coleção Vagalume. Machado de Assis, Zé de Alencar. Aí, eu lembro do Joaquim Manuel Macedo, da Moreninha. Gostei demais daquele livro, demais. Aí, foi assim. Já veio de berço, já. Tá assim. É. Acabou sendo uma influência do pai, mesmo que de uma forma mais simples. E é engraçado, meu pai, quando vem me visitar, ele vê a nossa coleção de bíblias, os comentários. E aí, ele fica no deleite. Ele pega todas as bíblias, todos os comentários bíblicos. Fica sentado no sofá, lendo um tempão. Mas livro, livro, livro mesmo, ele não lê. E você, Paulinho, foi no literário, não? Não. Ó, eu, desde pequenininho, sempre tive muito contato com leitura. Minha mãe é professora e tal. Então, assim, eu lembro que ela lia alguns livrinhos pra gente, em voz alta. Lembro até da historinha da Pieta e o Porquinho Corderosa. Caramba. É bom, porque já vai rendendo indicações pro clubinho, já. É, cara, nem sei se existe. Na verdade, era um livrinho com várias historinhas. E uma delas era a Pieta e o Porquinho Corderosa. Então, olha aí. Ela lia muitas dessas histórias pra gente. Então, assim, contato com a leitura eu tive dentro de casa. Meu pai gostava de ler jornal. Meu pai nunca foi de ler livros, assim. Ele gostava de ler jornal. Mas foi muito a escola que me incentivou. Coleção Vagalume foi fundamental. Gente, Coleção Vagalume é muito boa. As leituras. Vocês acham que existe uma Coleção Vagalume pra geração de hoje? Ah, então, eu tenho muita dificuldade. A própria Coleção Vagalume está sendo reeditada, né? Olha que o Ictus me surpreendeu pra caramba, cara. Toda vez que chega o Ictus, eu falo E agora, o que será que eles vão dar pros meus filhos? Porque eu não sei. Parece que tá esgotado. E a hora que eu vi Sherlock Holmes, eu... Jardim Secreto! Você tá lendo junto, né? Atrás da Alice, né? Falei, que da hora. A gente, com certeza, vai ler junto. Aí, assim, eu lembro de ter lido muitos livros chatos também na escola. Ficar, putz, tem que ler. Machado de Assis. Ai, o alienista, gente. Alienista é difícil. E hoje, assim, a gente valoriza pra caramba. Porque a gente amadureceu. Mas é que a gente não era amaduro. Exato. É, você acha? É uma criança de 13 anos, leo alienista, gente. Senhora, aquele negócio é insuportável. Você já tem que ter uma mente mais... Não, mas senhora é um romance, pelo menos. É, mas pras meninas é legal. Mas eu lembro, sempre que eu lembro dele descrevendo a sala em que ele encontrou com a mulher durante três páginas, descrevendo a sala. O tipo de cortina, o tipo de tapete. Tem que corrimão, a escada. Ah, não dá, né? Aí, pra sua mente pacóvia da época, não dá certo, né? Exatamente. Mas, assim, eu sempre gostava de ler, assim, pegava muito livro emprestado. Fui desenvolvendo isso com o tempo, nunca deixei de desenvolver esse gosto. Mas, assim, com certeza, falando do literário, o literário me trouxe, de novo, a disciplina do tempo de escola. Que eu tinha que ler um livro até tal dia pra fazer a prova. Eu vou pra fazer um resumo dele. Todos nós. Assim, a memória que eu tenho dessa obrigação de ler não é uma memória afetiva, assim. É uma memória de, ai, que droga. É, mas eu acho que eu preciso dessa meta pra me forçar a ler todo dia. E isso voltar a ser um hábito pra mim, né? Então, é legal ter esse compromisso por causa disso. Senão, eu vou deixando. Às vezes, aparecem coisas mais interessantes e tal, eu deixo de lado. É, sempre assim. Eu já li a Bíblia inteira duas vezes. Nesses dois anos, eu podia dormir a hora que fosse. Se eu não tivesse lido aqueles quatro capítulos que eu tinha me proposto a ler no dia, eu não ia dormir, entendeu? É igual dormir sem tomar banho, sabe? Parece que fica, ai, tá coçando o corpo, eu tenho que tomar banho. Aí, eu, quando fiz 38 anos, coloquei essa meta pra mim. Não, eu vou começar a ler a Bíblia inteira todo ano. E desde então, não falha. E, assim, é o que você falou, é hábito. No começo, é meio difícil. Tem aqueles livros bíblicos que é difícil, tem de vencer. Nossa, mano. A hora que chega nos côvados do tabernáculo, eu sou... Mas agora eu tô com 41, e é interessante, porque é o que você falou, já virou um hábito. É aquela coisa, se você acorda e não escova o dente, você chega no almoço, você tá desesperado. É estranho, né? Você fala, cara, e já se tornou isso na minha vida. É engraçado, porque, por exemplo, eu sempre gosto de ler de manhã, no café da manhã. Então, eu faço o café, sento e já começo a ler. E aí, quando eu vou fazer viagem curta, às vezes eu não levo o livro. Cara, eu viajo um dia só. Eu falo, ah, nem vou levar livro. Eu acho que você tá precisando de um Kindle, né? E aí, então... Porque, gente, eu perdi o livro dos mártires dentro do avião. Eu já perdi outro livro dentro do avião. Nossa, ela não pode ter Kindle, gente. Eu perdi o Decepcionado com Deus do Felipe Alci dentro do avião. Compre uma correntinha pra prender ele no braço. O Gema, né? O Kindle com o Gema. Aí, minha próxima viagem, o Paulinho falou assim, Idrissa, não vai levar o livro pra essa viagem, não. Você vai num dia, volta no outro, tá? Daí, eu acordei antes de todo mundo, passei o café lá. E aí, eu fui pegar um livro do amiguinho pra ler. E aí, eu li o Quem Mexeu no Meu Queijo, inteirinho. Inteirinho. Deu tempo até o pessoal acordar. E esse é um dos livros que você vai indicar pra gente? Cara, esse livro é interessante. Ele é interessante. A Cris já quis gravar sobre ele. Eu já quis, eu já quis gravar sobre ele. Inclusive, estamos aqui, ó. Né? Vamos gravar sobre Quem Mexeu no Meu Queijo. Não, e aí, eu tava sentada... Não, mas eu não indico esse livro. Eu acho legal, eu acho interessante pra gente gravar sobre ele. Daí, eu lembro que eu fiquei sentada, lendo o livro, tomando café. Minha amiga acordou e ela falou assim, Nossa, Tris, você acordou cedo, né? O que você tá fazendo? Eu falei, ah, eu tô lendo. Porque, assim, é costume. É meio ET pras outras pessoas, né? Falar, oh, estou lendo. Tipo, porque você não acorda e não vai ver o celular, não vai pro WhatsApp, não vai ver o Instagram, vai fazer, sei lá. Assistir série. É. A gente faz tudo isso também, né? A gente faz tudo isso, mas de manhã, pra mim, é estranho. Mas aí, quando vocês se casaram, vocês perceberam que gostavam, tinham esse interesse em comum, ou não? Isso foi surgindo conforme... Ah, não, foi antes, né? Desde o namoro, já. Inclusive, a gente leu a Bíblia durante o namoro também, né? A gente leu junto. Um excelente hábito para os namorados, hein? É. E a gente trocava muitos livros, né? Então, quando você lê um livro, você quer que a outra pessoa leia também, né? A pessoa que você ama. A gente trocava muitos livros, né? Então, eu terminava de ler, agora você lê esse, eu leio o que ela tava lendo. Isso acontecia desde o namoro, já. Teve um que eu roubei no jogo. Não, não roubei, eu desisti do jogo. O Paulinho ganhou por W.O. Mas ele, a gente... A gente, já que a despedidinha, né? Dinamarca, a gente viaja de rodoviária, de ônibus, né? Pobre, viária de avião. Daí, a gente na rodoviária tinha aquelas estantezinhas de bolso, sabe? Que ficava rodando, de livros de bolso. Sim, sim. Daí, a gente de mãozinha dada, naquelas bitoquinhas da despedida. Daí, ele falou assim... Ai, amor, escolhe um livro pra ler, que daí eu escolho um. Aí, você termina, depois a gente troca. E aí, ele escolheu a Luneta Mágica, né, amor? Eu falei, eu preciso voltar para os livros clássicos da literatura pra ver se sai essa... Se ruim, assim, de ler obrigada, sabe? De escola, então. E aí, eu escolhi o Primo Basílio, de essa de Queiroz. Ai, que é fantástico, mas é... Então... Aí, ele leu... Até hoje, a Adri não terminou. Até hoje, eu não terminei. Aí, eu não posso ler, porque ela não terminou, entendeu? Ah, entendi. Agora, a gente já casou e os livros estão todos lá. E, gente, está aqui ainda na minha frateleira. E a Luneta Mágica é muito bom. Muito bom, eu não conhecia. E ela leu depois? Não, nem até hoje eu não li. Estou esperando ficar mais velha. Está aqui, na frateleira de livro? Poxa, a Adri está aí em débito, hein? Pois é. Mas é porque é um português de Portugal, que estava muito difícil de ler. Daí, era também muito descritivo. Daí, eu falei, não, eu vou esperar crescer mais um pouquinho, criar mais maturidade, né, amor? Faz só 15 anos. Mas ainda me sinto uma adolescente. Tá, mas vamos começar a falar dos livros que marcaram a vida de vocês, então. E dentro deles, então, obviamente, os que a gente mandou no kit do Ictus em janeiro. Você já contou para as pessoas como é que vocês fazem essa escolha dos livros? É segredo. Como a gente escolhe para os kits? É. A gente entrevista peixes grandes e perguntam quais foram os livros que mais marcaram a vida de vocês. E aí, eles falam assim, ó, faça uma lista de 30 livros, que a gente vai escolher dois. Então, o olhar do Tud, nossa, Paulinho, não tem nada ver o que você está falando. O olhar do desespero. Ô, Chico, pode cortar, viu, Chico? Não, não corta não, Chico. Tá humilhando a miguinha aqui, ó. É assim mesmo, mas eu vou explicar. Deixa o menino explicar. Olha só, constrangendo o entrevistador. Não, de jeito nenhum. Primeiro que é assim, a gente não tem certeza se o livro está sendo editado. É. Tem muita gente que lê em inglês. Olha aí, tá certo. E aí, às vezes, o livro nem existe em português. Ah, eu li um livro em inglês só, na vida. Tem vezes em que a gente não consegue uma negociação com a editora. Tem vezes em que o livro está esgotado na editora. Um dos livros, por exemplo, que você indicou e que a gente ia mandar, chegava uma semana depois da data de envio dos kits, como está gravando com antecedência e faz a entrevista antes. A gente tem que ter uma margem para manobrar aí. E, obviamente, a gente percebe dentro da conversa qual é aquele livro dentro da lista que eles escolhem. Aquele livro, cara, esse aqui é um pouquinho melhor, fala um pouquinho mais do que esse segundo, que também é bom. E a gente, obviamente, dá preferência para esse primeiro. E outra que sempre foi uma preocupação nossa, a gente aproveitar ao máximo essas indicações, porque a gente só pode mandar um. No caso de vocês, foram dois, mas a gente só manda um livro indicado. E as pessoas que estão ouvindo a gente, elas têm a oportunidade de, ah, eu não gostei desse, eu já li esse. Mas ela ganha junto de presente várias outras indicações. Então, vamos aproveitar e falar 30 livros. Então, aí essa é a dificuldade, porque quando eles falaram, vocês vão ser o Peixe Grande, eu falei, beleza, eu já tenho um livro que é o livro, né? Ou dois livros. Assim, não tenho. Eu tinha essa dificuldade também, vou confessar. Eleger o melhor, né? Da minha vida e tal. Mas aí, a hora que ele fala, elege vários, eu falei, caramba. Mas daí é legal, porque você começa a resgatar vários. Você lembra da história, da sua história, né? É, então, esse livro foi muito especial. Até citava assim, tem um livro que eu coloquei na lista, que eu não sei se hoje eu concordaria com ele 100%, a apologética dele, por exemplo, que é a evidência que exige um veredito, do Josh McDowell. Mas na época foi importante. Quando eu li, foi muito importante pro fortalecimento da minha fé, entendeu? Então, esse tipo de coisa, é interessante a gente fazer essa visita e começar a pensar. Mas os dois que o Ictus escolheu foram muito especiais. Foram livros que a gente gostaria mesmo que fossem enviados, né? Sim, sim. A Oração, do Tim Keller, e o Discípulo Radical, do John Stott. Então, são dois autores que a gente ama. Inclusive, a gente gravou podcast já, né? Sobre o Discípulo Radical. Sobre os dois, inclusive. E Oração também. Não, sim, mas com o Ictus, não. Ah, sim. Mas já tem um podcast irmãos.com sobre os dois. Então, e tem um livro que pra mim, me marcou muito. Eu já li ele duas vezes inteira. Emprestei. E olha, se você tá ouvindo, foi pra você que eu emprestei, me devolve. Porque eu queria levar esse livro. Não tô brincando. Nossa, eu tenho pouco tempo pra fazer isso. É. Mas abrindo um parânsito antes de você falar. O louco é que a Adri passou a lista dela primeiro. E da lista dela, sei lá, passou dez livros, oito. Fazia um pai da minha lista também, entendeu? Eu, Playboy, né? Porque tem muito isso. Um lê, se apaixonar pelo livro e passa. Não sei se ela vai falar, foi isso que aconteceu. Então, esse livro do Henry Noem, chama Tudo Se Fez Novo. Eu tô até procurando aqui. Eu acho que mudou, tem um novo título a reedição dele. Aí eu até falei pra vocês. Falei, gente, esse é um livro que eu gostaria que todo mundo, assim, que tivesse uma personalidade mais parecida, assim, com a minha, que tem ansiedade. Porque eu tenho uma ansiedade muito grande. Por exemplo, a gente com a questão da Europa. Eu não tenho dúvidas de que Deus vai nos sustentar lá. Eu não tenho dúvida. Mas a minha ansiedade é saber como que isso vai acontecer. Se vão ter igrejas nos apoiando. Se a gente vai conseguir um emprego de meio período. Baixar uma mala de dólares. Se o euro vai baixar. Sabe? Eu fico metendo. O euro vai baixar. Com certeza, Adri. Pode ficar tranquilo. O euro vai baixar. Daí eu fico com uma ansiedade grande, assim, de, tipo, de acordar no meio da madrugada e falar, Deus, a gente ainda não tá com sustento 100% fechado e tal. Eu sei que o senhor vai nos sustentar. Eu sei. Mas a minha ansiedade é saber como. E esse livro Tudo Se Fez Novo, do Henry Noem, pra mim, um dos livros, assim, que trata a ansiedade de uma forma maravilhosa. Ele fala como ou ele fala, descanse porque o como é de Deus. Exatamente. Mas ele vai discorrendo de uma forma como você se sente miserável por ter sentido a ansiedade. Porque se perguntou como, né? Exato. E é uma forma, assim, de, tipo, que é impossível você não descansar em Deus. Não, eu ficava lendo esse livro, eu ficava pensando, como alguém pode terminar esse livro e continuar sendo ansioso, gente? Porque não tem, não faz sentido. Aqui tá tudo mastigado pra você. É uma terapia. E ele é curtinho, você lê em dois dias. Ele é muito curtinho. Só que aí eu até falei pro Thay e pra Carol, eu queria muito indicar esse livro, só que esse livro não existe mais. Você vai na Saraiva, dá como... Descontinuado. Descontinuado e tal, essas coisas. Se você, então, é de uma editora e conhece, tá procurando um livro pra publicar, fica aí. Não, então, mas ele mudou. A gente ficou sabendo recentemente que ele tá publicado com um novo título. Mas... Porque eu comentei isso com os meninos, a gente faz parte de um grupo, que inclusive até o Guilherme Amarino faz parte do grupo. E aí eu falei pra eles, né, desse livro, que eu queria muito ler de novo e tal. E eles falaram, não, André, mas esse livro existe ainda, ele só mudou o nome. E eu, ah, eu não acredito, eu devia ter indicado ele. Isso aconteceu com o Ângelo Basso, né? É, e com o... Isso, o Conhecimento do Santo. Mas pra que mudar o nome, né, gente? Pra vender de duas vezes o mesmo livro pra mesma pessoa, André. Ou o livro novo do Tozer, né? A gente vai comprar. Exatamente. Ou, às vezes, eles fazem a tradução melhor do título que primeiramente. Sim, sim, mais fiel, é. É, é igual o da Agatha Christie, que era o Não Sobrou Nenhum, mas antes chamava o conto dos Dez Negrinhos e tal. Mudou pra Não Sobrou Nenhum. Ai, eu li e terminei de ler, viu? É bem fácil, assim. Ah, sim, sim. É pra descansar mesmo a cabeça. É, é tranquilão, é. Livros não cristãos, assim. Antes, até da indicação desses livros, como que vocês enxergam essa dualidade? Eu não gosto dessa palavra, mas, assim, tem muito cristão que fica naquela, não, eu não posso ler livros não cristãos. E tem gente que fala, não, larga de ser bobo, larga de ser pacóvio. Duas vezes, hein? Olha. Como é que vocês enxergam isso e acham isso importante ou perigoso? Eu não sei como vocês pensam. Quem acompanha a gente faz tempo sabe, né? A gente não gosta dessas definições, né? Do que é de Deus, do que não é e tal. A gente entende que Deus pode usar até não cristãos pra falar suas verdades e falar através dessas pessoas e a gente pode aprender, porque a... Usou até uma mula, né? Exato. E usou incrédulo, né? O próprio Balaão era muito zoado. Então, assim, a gente não vê essa diferença. É claro que existem livros que vão ser mais voltados pra nossa espiritualidade, vão nos ajudar, nos aproximar de Deus e tal, mas a gente pode aprender muito a partir de outros livros, outros filmes e entender que Deus cria o ser humano com a criatividade e com essa criatividade ele consegue refletir Deus no que ele faz, mesmo sem, muitas vezes, nem crer em Deus. Vou provocar a sua frase. Você acha que esses livros podem ou devem? Esse livro pode fazer isso? Ler esse livro pode fazer com que você faça isso? Ou você acha que a pessoa deve ler um livro? Não cristão? Eu acho que deve, sem dúvida, deve, pra você conhecer, muitas vezes, a cosmovisão do mundo. Eu acho que cosmovisão já é do mundo, né? Mas pra saber o que os não cristãos também pensam pra poder, muitas vezes, até defender sua fé e conhecer outros lados. É saber que Deus dá criatividade pra ele e, às vezes, ele vai falar alguma coisa de um jeito que no livro cristão, do autor cristão, ele falou de um jeito que você não entendeu tão bem e quando esse cara não cristão falou e você compreendeu, sabe? Tem várias coisas que podem acontecer pra gente também entender e não ficar bitolado somente numa forma de pensar e entender que existem outras formas de ver o mundo e por aí vai. E também, às vezes, não é nem questão de conhecer sobre aquele assunto. Teve um amigo meu que gravou podcast com a gente que ele falou que livros esticam o cérebro da gente, ó. Olha isso. Eu sei que a gente lê livros espirituais, que contém disciplinas espirituais, que contém conteúdo, que tem muita coisa rica pra você aprender e você colocar no dia a dia da sua vida, de criar um hábito. Mas também tem livros que te fazem rir, que te fazem pensar de outra visão, que te fazem conhecer coisas diferentes e relaxar também. Teve um livro que é o Guia dos Mochileiros da Galáxia, do Douglas Adams. Fantástico. Ela não consegue falar esse título. Guia do Mochileiro das Galáxias. Ela erra os plurais. De Douglas Adams. Gente, esse livro, pra mim, foi demais. Demais, demais. Ele não é cristão, nem nada. Mas esse livro, o tanto que eu aprendi com ele, o tanto que eu dei risada e ri de mim mesmo com relação às burocracias. O paralelo que ele faz com as burocracias da Terra. Cara, é muito legal. Ué, mas peraí, ninguém me avisou que a minha casa ia ser explodida. Avisou sim, tava lá no artigo tal, no número tal. Cara, é muito da hora isso. Infelizmente, algumas pessoas chegam pra nós e falam, ah, eu não vou assinar o clube porque vocês são cristãos. E a gente fala, não, mas a gente não lê só livro cristão. Ah, então fala aí o que vocês já mandaram. Olha, a gente já mandou isso, 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 esse autor, papapé, papapá. Já mandamos o C.S. Lewis. Não, o C.S. Lewis? Ah, não, tá bom, eu vou assinar porque vocês mandam o C.S. Lewis. Pô, meu, o C.S. Lewis é cristão, sabe? E eu também já vi o contrário, né? É, exatamente. Eu já vi o contrário. Ah, porque eu assinei o Lio, o clube de vocês, e eu queria receber livro cristão. E vocês me mandaram o que não era cristão. Exatamente, vocês mandaram o Arthur Conan Doyle. É, é muito isso mesmo. Teve um contrário, né? Teve um cristão que assinou e reclamou que ele achou que era livro não cristão só e quando ele viu que tinha um cristão, ele falou não. Ele é, ele que descancelaram. Ah, eu não sei o que acontece. E uma coisa que tem acontecido recente, de verdade, assim, eu fico triste até pela pessoa pensar isso. Mas ela fala, ah, eu sou católico e vocês não são. Então eu vou cancelar. Eu fui enganado. É, a proposta de vocês não tá clara. Mas a gente não tem denominação ali, gente. A gente já mandou livros de autores católicos, cristãos. Sim, o Thomas Kempis, né? O Kempis, o Agostinho. O Agostinho, né? É um livro... É bom que vocês não agradam ninguém, né? Vocês agradam todo mundo. Mas sabe o que eu acho engraçado? O Gene Austin. Exatamente. Aí foi a escorregada, né, gente? Eu gostei, eu gostei. A Dri que não gostou. Eu acho engraçado que... O Paulinho é a menininha do Grupo. É, ele que devia estar lendo a Jenny Ari, né? Não, aí também já é demais. Já li a Jenny Austin. Não, mas a Jenny Ari é pesado, né? É diferente. É pesado, é muito pesado. Mas o que eu acho engraçado é que... Não são todos, tá? Mas algumas pessoas que nos criticam, que são cristãos... Por exemplo, seguem vocês. E vocês estão aqui falando que, olha, eu também leio livro que não é cristão. E, gente, 100% dos nossos peixes grandes indicaram livros cristãos e não cristãos. Então... E, normalmente, os não cristãos antes dos cristãos. É isso que é o mais legal. Cada um... Gente, a gente já teve indicação em Ana Karenina. Olha só, caramba. Então, eu não entendo. Outro livrão, né? Mas ele é cristão. Eu acho que a gente cumpre um papel, Carol. É cristão? Não é cristão. Ana Karenina, de que que é? É do Tostói. Tostói. A gente fez sobre o Tostói, a conversão dele. Mas é a história do Tostói ou é do... Acho que é do Tostói. Não, é Tostói. Não, é Tostói, né? Eles converteu de força. Vocês sempre confundem Tostói e Tostói com Tostói. E eu que confundo orgulho e preconceito com crime e castigo. Nossa, vida do céu. O que eu acho, assim... Eu acho que o papel nosso, tanto do Ictus como o podcast agora, que a gente atinge muito mais gente, além dos associados do clube, quanto como clube, é justamente ajudar a romper essa barreira. Porque tem muita gente, assim, gente inteligente, gente boa, gente bem intencionada, que por várias circunstâncias da vida, chegaram nessa conclusão de que ah, eu só posso ler a Bíblia. Ah, eu só posso ler a Bíblia e livros cristãos. Ah, eu sou da religião A, então qualquer coisa que a religião B segue, eu não posso. Faz parte do nosso papel. Tem muita gente que entende, graças a Deus, essa nossa visão. E tem muita gente que precisa ouvir isso várias e várias vezes até que ela se convença, não por mim, nem por você, Carol, que não somos nada no universo aí, mas justamente por peixes grandes de tudo quanto é área e pessoas que as pessoas olham. Até por isso a gente tem o conceito dessa do peixe grande, que são as pessoas que as pessoas já consideram como relevantes para a vida dela. E aí quando ela vê, olha, esse cara aqui que eu gosto pra caramba, gosta do Ana Karenina, gosta do David Copperfield, por que que eu tô perdendo essa? E assim, é o tempo que vai mostrar isso pras pessoas. Espero. Outra dificuldade que eu tive no fazer a lista é que a gente já tinha feito uns 15 literários, mais ou menos, e dos 15, pelo menos 10, entraram na lista dos melhores livros que eu já li na vida. É, alguém fala, quais são os melhores livros que você já leu? Aí eu vou indicar livro que o Clube Ictus já mandou, não faz sentido, entendeu? Mas tem vários que estão lá que entrariam, sem dúvida nenhuma. A gente queria fazer agora um bate-papo, vamos começar com o Paulinho. Jogo rápido. Pergunta simples, assim. Eu respondo com uma palavra só, assim? Ping pong? Não, acho que não dá. Tá, bate-papo, jogo rápido. Isso mesmo, Marília e Gabriela. Marília e Gabriela. Nossa, eu nunca participei disso. Legal, gostei. Vamos ver. E eu sou terrível pra pensar rápido, tá? Ah, não, mas... Você já viu aquele jogo Dutch Blitz? Não. Conhece esse jogo? Não, não conheço. Ah, tá. Os ouvintes que estão ouvindo... A Adriana ama esse jogo. Eu de tabuleiro? Eu odeio esse jogo. Não, é de cartas. Só que é um jogo de raciocínio muito rápido. Você tem que bater cartas, pegar de um, pegar de outro, ficar com aquelas mãos tudo uma por cima da outra, assim, ó. E você sempre morre com tudo uma. Não, eu fico... Meu Deus, cadê? Ai, agora que eu faço? Ai, 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 perdi. Tem um jogo legal também chamado Tabu. Tabu. Que você tem... Tem uma palavra que a pessoa tem que adivinhar. Embaixo tem uma lista de palavras que você não pode dizer. E a pessoa tem... E você tem 30 segundos pra pessoa adivinhar aquela palavra. Só que a graça é você ir fazendo várias e várias vezes. É bem legal. Eu gosto de xadrez, assim, que você pode pensar, estratégia com calma, pra onde vai. Olha pra cada movimento. É. Não bate bola, jogo rápido. Vai lá. Vamos lá, Paulinho. Você aí, na sua vida literária, o que você prefere? Livro físico que dá pra carregar ou famoso Kindle, e-book? Então, eu vou ter que elaborar um pouquinho mais essa resposta. Por favor. Em toda a minha vida, eu só li livros físicos de papel. Mas vamos mudar pra Espanha e não vamos poder levar um décimo dos livros que temos aqui. Então, eu vou ter que migrar para o Kindle. E eu espero muito amar essa mídia, sabe? É o que eu quero. Sim. É legal. Eu gosto do Kindle. Vários livros ao mesmo tempo ou um de cada vez? Um de cada vez. Sério? Sério. Eu preciso estar concentrado. Mesmo que seja aquele livro chato que vai demorar um mês, dois meses pra acabar? Ah, eu desisto, né? Essa era uma boa pergunta. Livros até o fim ou você desiste no caminho? Ah, eu desisto. Se eu vejo que não tá rendendo, que eu tô perdendo tempo lendo, que eu não tô assimilando nada, eu desisto. Mas quando você sabe que o livro não te pegou? Depende. Filme, eu sou mais vacinado. Às vezes ele não me pega do início porque eu já começo a ver como ele é mal feito ou como a trama contar. Mas é que filme é duas horas e acabou a vida, né? Então, mas tem filme que eu falo, pô, isso aqui eu não vou até o fim porque eu não gostei do jeito que ele é feito. Agora, o livro, eu insisto um pouquinho mais porque às vezes eu penso, às vezes eu não tô captando o que ele tá querendo dizer, a culpa é minha, sabe? Mas ainda assim você abandona. geralmente assim, eu percebi que eu li três páginas e nem prestei atenção no que ele tava dizendo, sabe aquela sensação assim, pô, esse negócio não me pegou. Pode ser que eu não estou num momento bom, mas acontece isso. De manhã ou à noite pra ler? À noite. A Adri prefere de manhã, eu prefiro à noite, antes de dormir. De manhã eu não tô muito, sei lá, não consigo me ligar. Eu acho que eu tô muito lento de manhã. Eu sou lento pra caramba, vocês perceberam, né? É, eu vejo nos podcasts. Olá, Beto! Não, é só essa hora, só pra quebrar o gelo. Adri, a gente fez um bate-bola, jogo rápido com o Paulinho, agora é a sua vez. Só pra perceber, né? Nossa, eu nem peguei spoiler. A Adri deu uma saidinha, só porque ela não participou nas minhas conversas aqui, só pra saber, eu vou participar nas dela agora. Tá. Adri, bom, acho que a resposta dessa pergunta o Paulinho já deu, mas vamos lá. Livro físico ou Kindle? Mas é uma palavra só que responde? Não, não, é. Ah, é físico. Eu nunca li Kindle, gente, na minha vida, é culpa de vocês. Olha! Eu falo isso, o pessoal fala, mas por que você não lê Kindle? Eu falei, gente, a gente ganha tanto livro legal, não dá nem tempo de ter um Kindle. A gente passa pela mesma coisa. Agora a gente vai ter. Vai ter. Mais uma pergunta aí, estão combinadinhos. É, amor. Um livro de cada vez ou vários ao mesmo tempo? Ah, vários ao mesmo tempo. Lãozinha, o Paulinho respondeu isso ou respondeu o contrário? Ficou respondido, Adri. Você deve ter respondido vários, mas é mentira, é uma de cada vez. Ah, isso ó. Não, ele não mentiu. É uma de cada vez? Você respondeu? Claro que é uma de cada vez. Eu preciso me concentrar. É, isso é verdade. Não, gente, eu não consigo. Tem que ser pelo menos dois. Ó, o que pode acontecer de eu ler um segundo é que se eu viajar, esqueci o livro e tal, eu vou pegar o outro. Não vou ficar, não, tô lendo aquele, eu não posso pegar o outro, senão vou me confundir. Aí não. Agora eu tava lendo do Dickens, das duas cidades, e o Jenny Arie. Ah, que legal. Ah, uma pergunta pros dois. A gente nunca fez essa pra ninguém. Você tem a opção de ler o livro e ver o filme. Qual você faz primeiro? Leio o livro primeiro. Leio o livro, sim. Desde que... E eu sempre assisto o filme depois. Tem um parênteses aí, depende muito da importância do livro. Se é um livro que eu realmente quero ler e vai sair o filme, eu vou correr pra ler aquele livro porque eu quero assistir o filme. Se não vai no filme mesmo e nunca vou ler o livro. Beleza, é, exatamente. É, mesmo porque tem casos que sai primeiro o filme, né, como, por exemplo, Star Wars. E depois que eles... Mas tem livro de Star Wars? É, depois vira, né. Tem muitos livros que vêm depois do filme, mas daí eu não me interesso. É, então, é diferente. Dri, mais uma pergunta que a gente fez pro Paulinho, pra você. Você costuma desistir ou você vai até o final mesmo sabendo que o livro não te pegou? Não, se não me pegou mesmo, mesmo eu desisto. E como é que você sabe que ele não te pegou? Tipo, a trilogia cósmica. Gente, eu li O Planeta Silencioso, quase até a metade do livro e eu falei, meu, que livro chato. Não rola. Nossa, ofendeu metade dos ouvintes agora. É, desculpa, gente. É legal de livro que é assim, o mesmo livro que alguém ama o outro odeia, cara. Você nem participou da gravação, né? Orgulho e Preconceito, eu não achei tão ruim a ponto de desistir. Eu gostei. Aconteceu isso comigo com o Peregrino. Tava até falando pro Tiago, eu sei que o Peregrino é um livro fantástico, mas não me pegou. Não te pegou. E é interessante quando as pessoas, elas ficam com medo de reconhecer que não gostou. É, eu não falei. E quando ela fala, ela fala, atenção, que agora vão jogar bombas em mim. Não, não, eu não gostei. Eu não gostei. Por exemplo, ele não é engraçado como o Guia, ele não é tão... Mas ele não quis ser engraçado. Ah, será que não, cara? Ah, aqueles capítulos ele contando como encontrou o menino lá e tal, que ele pulou o muro e chegou... Não, não é engraçado. Ah, mas ele tá todo meio jocosão, assim. Ah, sei lá. Gente, eu não gostei do livro mesmo. E vocês têm metas de leitura? Tem o literário, né, gente? A gente define a meta a partir do literário que a gente vai gravar. Mas até antes do literário eu gostava de ler, mas a minha meta é ler todos os dias. Nem que seja uma página. Não quantidade de livros. Não. Não, não. O que vocês acham, assim, o que vocês podem dizer sobre... Vocês são dois curadores do Clube Ictus. O que vocês acham da curadoria hoje em dia? Do conceito de curadoria. É, exatamente. Eu acho muito bom pra não fazer a gente perder tempo. Curadoria era uma palavra aqui no... Inclusive. Vocês foram curadores a probabilidade de eu desistir de um livro do Ictus é muito, muito menor do que se eu escolher aleatório. Inclusive, eu tava comentando com a Carol um pouquinho antes desse programa, mas eu ganhei um livro, assim, aí eu tava na minha prateleira, eu falei, ah, esse livro fala sobre ansiedade, eu tô um pouco ansiosa nesses dias, eu vou ler. E aí, tá aí, eu li o livro inteiro. E eu achei chato pra caramba o livro, muito ruim. Não desisti do livro, mas eu falei, nossa, gente, que livro ruim. E ele não foi indicado por ninguém. E aí é interessante pela curadoria de que, cara, vale a pena. Isso me salta os olhos. E uma coisa que eu quero até deixar registrada aqui no programa e também vou falar no nosso literário, mas eu só comecei a ler esse livro da Charlotte Bronte porque a Carol Basso indicou. Eu li a entrevista dela que vocês fizeram, eu achei que ela fundamentou muito a resposta dela no sentido de por que ler um livro não cristão, por que ler um livro de romance e tal. E aí eu falei, cara, que da hora, ela me convenceu. E aí eu tô lendo. E tá legal, né? E nossa, gente, eu não consigo parar de ler. Gente, sabe de você acordar no meio da madrugada pra fazer xixi e pegar o livro e olha só uma folhadinha? Eu nunca li... Eu acho que eu nunca li um livro sem ser recomendado por alguém. Nunca cheguei na livraria e falei, a não ser que seja um autor que eu já conheça. Ah, o livro novo do Keller. Pode ser que me interesse. Porque já conhece o autor, né? Exatamente. Mas escolheu o livro pela capa, pelo lombar, nem pelo título. A capa dele sou eu, né? Ah, tem muitos. Sama passada veio o Dirceu aqui em casa, um cara que, assim, foi fundamental pros primeiros livros que eu li na vida, assim, livros cristãos, sabe? Ele falava, não, ler esse livro vai ser importante e tal. A Cruz de Cristo, o John Stott, tá na minha lista dos top top e eu li o livro dele, inclusive, e devolvi depois, sabe? Mas tem livro que a gente não leria pela capa desse jeito. Tipo, você é aquilo que ama? Nunca. A gente falou até no programa, né? Não lê de jeito nenhum. A capa me influencia, é verdade. Então, mas é a capa com a recomendação. Então, a recomendação é muito bom. Não é ela que vai convencer você pelo livro. De jeito nenhum. Então, a curadoria é muito bom, gente. Isso é um diferencial muito bom do Ictus. A gente se esforça. A gente agradece. A gente sempre fala que os maiores beneficiados dessas curadorias aí somos nós, né? Eu e a Carol. Porque o que a gente conhece de livro que nunca tinha ouvido falar e, assim, depois que você conhece, depois que você lê esse livro, você fala, cara, como eu nunca... Como? Gente, eu nunca tinha ouvido falar de Dickens. A primeira vez que eu ouvi foi com vocês. E aí, pesquisando sobre Dickens, eu falei, cara, Dickens é tipo uma sumidade lá da Europa. É uma leitura obrigatória pra quem fala pra as escolas de língua inglesa e tal, né? Eu falei, caramba, eu nunca tinha ouvido falar. E o legal de gravar podcast, a gente tá percebendo isso, é que a gente, anteriormente, quando a gente fazia revista, a gente escrevia, diagramava, a gente tentava, tinha que ser muito resumido ali o que a gente conversava com os peixes grandes. E eu falava pro Thiago, meu, teve peixes grandes que eu saí chorando de emoção. O Paulo Capiletti foi um deles e eu falei pro Thiago, meu, eu não consigo escrever na revista o que ele diz, transmitir essa emoção. Exatamente. Então eu acho que o legal do podcast é que você é ouvinte, tá ouvindo o que a gente tá ouvindo aqui, entendeu? Outra coisa também dessa é que na entrevista, pelo tamanho do artigo e tudo, como vocês mesmos fizeram. Quantos livros passaram aqui no microfone? Com todos os que a gente pegou, é isso pra mais, assim. E não cabe isso na revista. Porque não é só uma lista de mercado onde você fala, é tal livro, tal livro, tal livro. Você vê a paixão do cara falando sobre aquele livro, o brilho no olho, no caso do podcast, se você sente na voz da pessoa a importância daquele livro e não dá pra passar isso pra revista. A gente tinha que cortar pra, sei lá, uns 20, 30% das indicações dele e agora, nesse formato de podcast, a gente consegue não só passar a lista inteira, como também a essência daquela conversa que a pessoa teve. E aí a gente também, os livros, falando com relação aos livros que foi, no kit que a gente indicou, que foi o Oração do Tim Keller e o Discípulo Radical do John Stott, a gente gosta tanto do livro, tanto que tem podcast específico pra eles, né? Pros dois, né? Então a gente tem um podcast irmãos.com que é de oração do Tim Keller porque esse livro, ele remorreu muito com a gente. Porque, por mais que eu já estava aprendendo sobre a questão da oração, de que a oração ela nos transforma e a oração ela traz a gente no relacionamento com Cristo e de colocar Deus no lugar dele, sabe? De Deus como todo soberano, como criador e eu como criatura, o livro, ele deixa você assim no seu lugar e coloca Deus no lugar dele. É muito mais do que você saber pedir. Engraçado, tem gente que fala assim, nossa, o livro sobre oração é pra eu aprender a orar, eu saber o que é oração e, cara, é muito fantástico de você até orar. Pra mostrar que você não sabe orar. Não, e de que oração muitas vezes é sem palavras, é em silêncio e é relacionamento e esse livro do Tim Keller ele joga muito isso na sua cara e é muito bom. E o Discípulo Radical a gente tem um literário, né? Sobre ele. Antes da gente recomendando que foi um de férias, vocês já saíam de férias, vamos pegar um que ainda não veio no Ictus. Eu tinha ganho um neném nesse dia. É, que gostoso. O Discípulo Radical ele é um manual de como você ser um discípulo, né? De você ser um discípulo de crise radical, de raiz, né? E é fantástico. Eu recomendo fortemente vocês que estão ouvindo de ouvir esses programas. A gente gostou das escolhas de vocês. Não, obrigada. Tantos livros. Não, foi bom, foi bom. Eu queria muito Revolução dos Bichos, mas estava esgotado. Exato. Mas vai, quem sabe, né, spoiler. Vou dizer pra você que você não foi o único e que esse livro a gente tem parceria com a editora que tem o livro que é a companhia. Agora não está mais esgotado, então quem sabe. Quem sabe. Ah, eu nunca li ele ainda, eu queria ler. Vamos ler no Kingdom. É. Acho que é isso. Pra quem vai ficar com saudade do Paulinho e da Adriana, tem eles muitas e muitas horas de voz nele no irmãos.com. Lembrando, vocês podem ir com eles aí nessa viagem missionária. Vocês podem participar da lista do Telegram deles. São amigos que vão continuar com a gente no projeto do literário, que foi um embrião do que é esse Ictus Podcast aqui pra gente se apaixonar por esse formato de mídia que foi fundamental. A gente agradece muito a presença de vocês, a curadoria de vocês. Tem um carinho enorme em todos os sentidos, assim, profissional, pessoal. E a gente deseja realmente que Deus faça milagres e ele já está fazendo. Tanto na vida de vocês, quanto na vida das pessoas que ele vai dar na mão de vocês, proteja vocês, proteja os filhos de vocês. Amém, amém. E vocês se tornem ainda mais relevantes no mundo. Amém. Amém. Muito legal ver o Tan se emocionando. Olha só, o homem de pedra. Homem de pedra. Homem de lata. Qualquer nome que eu não tinha coração. Homem de lata. É o homem sem si, mas eu estou enferruiado. Muito obrigado, gente. Obrigado pela visita aqui em casa, gravando o nosso estúdio. Sim, vamos comer mais um pouquinho. Estúdio improvisado. E é isso. E Carol, só para lembrar então os ouvintes que querem participar dessa conversa, esse bate-papo gostoso com a gente, vocês podem fazer isso como? Vá até a sua rede social favorita e use a hashtag Ictus Podcast. E como é que escreve Ictus, Adriana? Ictus. Com TH, CH e TH. Ah, tem que passar letrar? É Charol, não é? Iquiágua, por isso que chama Ictus. É isso aí, pessoal. Beijo, Chico. Ah, não. A gente nunca dá o crédito, né? Eu não sei se é o Chico que vai editar mesmo esse podcast, acredito que sim, mas seja ele ou não, Chico Gabriel é o cara, mano. E Chico, não é para você cortar essa parte, tá bom? Você é o cara, cara. Você tem ajudado a gente demais nesse projeto podcast. Coração missionário, Chico. E a gente é muito grato por tudo que você tem feito para a gente. Valeu. Chico, parceiraço nosso também. Abração, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí